Salve, salve, meus amigos. Agora vamos prestar contas do mês de abril para vocês, ok? Então, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, tivemos várias reuniões, vários avanços, cuidando do nosso dinheiro público, fiscalizando os investimentos pertinentes à nossa comissão e também à Câmara Municipal aqui de Cascavel. Tivemos também a participação na CPI, fiscalizando realmente o que está acontecendo, juntamente com o Mazut, juntamente com o Misael e, é claro, vamos avançando. Logo, logo teremos novidades aí sobre a CPI das fossas para vocês, ok? Vários projetos ligados à ação animal. Vocês sabem muito bem que tivemos reunião com o Executivo, formamos agora um grupo de ação, juntamente com ONGs, protetores, para que logo, logo tramitemos um projeto de lei na cidade que possa projetar Cascavel 10, 15, 20 anos, realmente nessa causa animal, para que nós façamos o melhor. Começamos aí com a castração imediata. Logo, logo teremos novidades para vocês sobre a castração e já parabenizar todos os protetores, as ONGs, todas as pessoas engajadas nesse projeto que é tão importante para a saúde de Cascavel e também que mexe na saúde pública. Se alentando muito bem, ok? E também, é claro, temos aí várias fiscalizações, investimentos, os requerimentos, os ofícios e tudo mais, indicações que vocês queiram, tragam o nosso gabinete e vamos, é claro, dar uma linha de ação para que possamos ajudar a Cascavel a crescer cada dia mais e fiscalizar também, né? É importante cada um participar legitimamente aqui das nossas ações na Câmara Municipal. Isso é muito importante, tá, meus amigos? E é claro, cultura, educação e esporte levando a sério. Nós temos agora logo, logo a participação nossa mais efetiva agora na Comissão de Cultura e Esporte, juntamente com o meu amigo Carlinhos e os demais vereadores que vamos fomentar muito mais essas ações pela frente, que são muito importantes. Na cultura, vamos lutar para que nós tenhamos no mínimo 1% do investimento, que é realmente hoje absurdo o que é colocado de projeção no nosso orçamento da cultura. Então vamos lutar para que tenhamos no mínimo 1% para que nós possamos fazer mais ações efetivas na área da cultura de Cascavel. Meus amigos, é por aí, tá? Forte abraço a todos, fica com Deus, Deus abençoe novamente esse mês de vocês e vamos trabalhando. Qualquer situação, estamos à disposição com o nosso e-mail, com o nosso telefone, o nosso cabinete sempre aberto a todos vocês. Forte abraço a todos.